em painéis, manutenção em ventiladores, eletrodomésticos e manutenção em energia solar. Faça agora o orçamento de energia solar e garanta custo zero no futuro com a energia. Informações ligue trinta e quatro nove 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 sete quatro doze vinte e nove e fale com Vinícius Morses, técnico em informática e eletricista. Você está ouvindo Rádio Web WA, uma emissora do portal WAMídia. Transmissão no portal WAMídia ponto com ponto BR, nos aplicativos Tune em Rádio, Rádios Net e no aplicativo exclusivo Rádio Web WA, entretenimento e jornalismo vinte e quatro horas. Rádio Web WA, a Web Rádio de Iturama, WA, aqui é bem melhor. Rádio WA. O som, o som, o som, o som, o som, o som, esquenta o seu verão. W A, W A, W A, W A, W A, Jornalismo Verdade, com os principais fatos do Brasil, mundo, região do Triângulo Mineiro, Noroeste Paulista e Iturama. Você confere a partir de agora. Aqui no Jornal da Manhã W A. Apresentação, o Helbert Andrade e Ariel de Castro. Confira os destaques do Jornal da Manhã W A. Olha, agora já são oito horas, mais quatro minutos, oito e quatro, está começando aqui pela sua Rádio Web WA, mais uma edição do nosso Jornal da Manhã. Hoje nós já estamos no dia cinco do mês de fevereiro, ano de dois mil e dezessete, vamos às principais manchetes da edição de hoje. Em Iturama, pista molhada causa acidente na MGC quatro nove sete. Também você fica sabendo aqui no seu Jornal da Manhã, olha, homem é agredido, aliás, homem agride mulher no bairro Antônio Braulio e foge e é capturado por militares. Na cidade de Iturama, a polícia militar rodoviária apreende cocaína e crack em fundo falso do caminhão guincho. A W A ouviu o sargento Quatroque. Também você fica sabendo das principais ocorrências de Iturama em região com a sargento Glaucia. E na região, pai e filho se investem de super-heróis e chama atenção em Uberaba. Também você fica sabendo aqui no Jornal da Manhã, olha, descarga elétrica mata dois trabalhadores na região. Chuva intensa, causa prejuízos no triângulo mineiro. Também nós temos informações a nível de Brasil, Mega Sena acumula e deve pagar cinquenta e seis milhões na terça-feira. OMS prevê quinze milhões de novos casos de câncer até dois mil e vinte. Dia mundial do combate é lembrado no Distrito Federal com iluminação laranja e azul em prédios públicos. Agente ambiental tem importante papel no combate ao aquecimento global. No esporte, confira também os resultados aí do final de semana dos campeonatos estaduais. Essas e outras notícias a partir de agora no seu novo Jornal da Manhã. Exatamente, o nosso bom dia pra você que já está aí pelo Facebook, né? Estamos aqui com a nossa nova bancada aqui do Jornal da Manhã e a gente agradece imensamente a você, internauta, né? Que está aí nos acompanhando, você que está aí nos assistindo também pelo Facebook, muito obrigado, tá? Pela sua audiência, nosso novo estúdio aqui do Jornal da Manhã da WA da sua rádio MWA. A gente volta em vinte e sete segundos. Jornal da Manhã WA, oferecimento, recanto das águas, três, quatro, onze, cinco, oito, sete, quatro, triângulo supermercado, três, quatro, onze, dez, meia, zero, loja infantil, cara de anjo, fone zap, nove, nove, oito, nove, meia, sete, zero, meia, quatro, clínica, health body, emagrecimento, saúde, beleza, três, quatro, onze, quatro, zero, meia, um. Jornal da Manhã WA. Fique bem informado, primeiro, Jornal da Manhã, Rádio Web WA. Agora oito horas, sete minutos, mais uma vez, bom dia pra você, muito obrigado pelo carinho da audiência, eu vou ser acompanhando a gente através do Facebook e também através do aplicativo da Rádio Web WA. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, vamos agora saber a previsão do tempo para a região sudeste, de acordo com o clima tempo. Muito bem, sem falar que nós tivemos aí, Vioriel, final de semana de muita chuva, né, aqui na nossa região, raios, daqui a pouquinho nós iremos trazer também, eh, uma matéria falando aí a respeito dessa questão, né, de de muitos raios, como você deve prevenir, né, quando estiver chuva de raios e tudo isso nós iremos aí trazer daqui a pouco aí pra você aqui em nosso Jornal da Manhã, tá? Então você quer ficar sabendo aí algumas dicas, fique ligado, tá? Fique ligado e nós temos ainda algumas imagens exclusivas aqui da WA da tempestade que caiu sobre Turama e região nesse nosso fim de semana. A gente flagrou alguns raios, algumas imagens aí pra você acompanhar conosco também ainda hoje aqui no Jornal da Manhã. Vamos a previsão do tempo. Fique por dentro do tempo e a temperatura com a WA. Essa segunda-feira será mais um dia muito instável sobre a maior parte do sudeste do Brasil. A zona de convergência do Atlântico Sul ainda deixa o tempo carregado entre o Rio de Janeiro, Espírito Santo e o centro-norte de Minas Gerais. Em Minas e no Espírito Santo, a chuva ainda vem com forte intensidade, com raios, rajadas de vento e a expectativa ainda para grandes volumes acumulados. Muitas cidades podem sofrer com alagamentos e com transtornos ao longo desta segunda-feira. No Rio de Janeiro, apesar da nebulosidade, as pancadas de chuva vão acontecer com fraca intensidade. Na região metropolitana do Rio de Janeiro, a chuva acontece principalmente entre a tarde e a noite. No interior do estado de São Paulo, Triângulo Mineiro e Sul de Minas, um dia de sol com chuva entre a tarde e a noite, que pode vir com raios e com moderada forte intensidade. Pode chover fraco também no litoral de São Paulo, mas na região metropolitana, o sol aparece entre muitas nuvens e o tempo segue firme nesta segunda-feira. No período da tarde, o ar vai ficar um pouco mais abafado, mas as madrugadas serão mais amenas. A mínima prevista para Belo Horizonte é de 17 graus e 20 graus no Rio de Janeiro. Em São Paulo, máxima de 25 graus e máxima de 27 em Vitória. Também vamos trazer agora aqui as informações, né? Da previsão do tempo já para a cidade de Iturama, Ariel de Castro. Uma bela imagem de Iturama nessa manhã, do sol aí nascendo. Vamos trazer aqui o pessoal que está acompanhando a gente, né? Aqui no nosso Jornal da Manhã. Obrigado a você, né? Que vai aí sempre acompanhando e nós estamos hoje aqui com o nosso nosso a nossa nova bancada, né? Podemos dizer assim, do Jornal da Manhã da sua Rádio Web W. Ao tempo de hoje, né? Você ficando aí bem informado, né? Essas imagens foram, essa imagem foi fotografada a poucos instantes aqui do céu de Iturama, né? O sol ali já vem brilhando nessa manhã e nós teremos aqui hoje a máxima de 33, a mínima 20 graus, 8 milímetros de chuva, a possibilidade de chuva é de 80%, a umidade relativa do ar, a mínima é quarenta, máxima 80% para o dia de hoje, aqui na cidade de Iturama, bem como em nossa região. São oito horas, onze minutos, agora, oito e onze. Fique bem informado, primeiro, Jornal da Manhã, Rádio Web W.A. O Elberste e ouvintes, não é só Iturama que está sofrendo aí com fortes chuvas também, o Elberste Andrade, o Triângulo Mineiro também está sofrendo, a gente tem informações aqui com o Matheus Malaquias, ele fala sobre chuvas intensas que causa prejuízo no Triângulo Mineiro. Vamos acompanhar a previsão do tempo, as informações, né? Também, eh, das, da meteorologia aqui no estado de Minas Gerais. Matheus. Uma forte chuva acompanhada de rajadas de vento atingiu Uberlândia no início da noite deste sábado. Árvores caíram em várias regiões da cidade. Algumas ruas ficaram alagadas. Equipes do Corpo de Bombeiros e também da Defesa Civil estão nas ruas, auxiliando os moradores que residem em locais que foram afetados pela força da água. Ainda chove na cidade, porém, de maneira mais moderada. Em Araguari, a trinta quilômetros de Uberlândia, a chuva forte também deixou prejuízos à noite. Há registros de queda de árvores e ruas alagadas. De Uberlândia, no Triângulo, repórter Matheus Malakias. Obrigado, Matheus Malakias, pelas suas informações em direto da cidade de Uberlândia, né? Você acompanhando aqui o nosso Jornal da Manhã, vá compartilhando aí no Facebook esse nosso vídeo, é muito importante você compartilhar e nos ajudar aqui com o nosso Jornal da Manhã da sua Rádio Web WA. Agora sim, vamos então com as informações direto da Assembleia Mineira. SITE facilita controle social sobre gasto público, hoje é segunda-feira, dia cinco de fevereiro. A ferramenta do legislativo que monitora o gasto governamental agora permite ao cidadão a procura de informações por cidade e região de Minas. O SITE Políticas Públicas ao seu alcance é uma plataforma virtual desenvolvida pela Assembleia que permite acompanhar como o governo aplica os recursos públicos no Estado. Com dados atualizados a cada bimestre, o portal apresenta de forma detalhada a execução financeira dos programas e políticas públicas desenvolvidos em Minas. Lançado em 2013, o SITE sobre Políticas Públicas busca cumprir duas funções, dar suporte à atividade parlamentar e informar a sociedade. Para isso, trabalha para facilitar o acesso da população aos dados orçamentários e a sua compreensão. Além de permitir a consulta desses gastos por áreas como saúde e educação, por exemplo, o SITE também detalha os públicos beneficiados nas ações, como crianças e adolescentes, idosos, negros ou mulheres. O último aperfeiçoamento no SITE permite a visualização dos gastos públicos por territórios de desenvolvimento e pelos municípios que compõem essas áreas. De acordo com o consultor legislativo, Mário César Rocha Moreira, essa lógica segue a da própria gestão pública, já que a regionalização está no PPAG, Plano Plurianual de Ação Governamental, que traça metas do governo para quatro anos. Agora, a navegação regionalizada no SITE Políticas Públicas ao seu alcance acompanha essa organização. No SITE, traz a caracterização de cada município e traz também alguns outros dados, como quais as ações e investimentos previstos, qual a atuação que a ALMG atua naquele município, quais os deputados têm as suas bases naqueles municípios e determinados dados e indicadores, por exemplo, o PIB per capita do município, taxa de analfabetismo, taxa de homicídio, entre outros diversos indicadores. O agrupamento das cidades mineiras em territórios de desenvolvimento foi instituído pelo Executivo em 2015. Foram definidos 17 territórios, com o objetivo de atender melhor as demandas de cada uma dessas áreas. Com isso, a antiga divisão do Estado em 10 macro-regiões foi abolida. O SITE Políticas Públicas ao seu alcance fica hospedado dentro do portal da Assembleia, no www.almg.gov.br. Basta clicar na aba SITES ALMG. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Luiz Felipe Balona. Jornalismo Verdade. Jornal da Manhã WA. Agora, 8 horas e 15 minutos, 8 horas e 15 minutos, Mega Sena acumula e deve pagar 56 milhões nesta terça-feira, o Albert Andrade, essa semana, hein? Quem quiser jogar para ganhar, fica à vontade. Vamos aproveitar, hein? Vamos aproveitar amanhã, hein? Terça-feira, a Mega Sena vai sortear aí 56 milhões. Informações com Roberto Pisa. Nenhum apostador acertou as dezenas do concurso 2010 da Mega Sena, realizado em Macapá, no Amapá. O prêmio acumulado deve pagar 56 milhões de reais no próximo sorteio. Os números sorteados foram 8, 10, 18, 34, 39 e 56. Aquina teve 106 apostas ganhadoras. Cada uma delas vai pagar 33 mil reais e 705. Com quase 7 mil e 500 apostas premiadas, a quadra pagará 686 reais. Gostante, dá tempo de você, então, fazer a sua fezinha, né? Fazer o seu joguinho aí. Quem sabe você pode ser o mais novo milionário aí da Mega Sena. Vou lá jogar, viu, Ariel? Eu vou lá. Agora, 8 horas e 16 minutos aqui no seu Jornal da Manhã. Muito obrigado a você que já está acompanhando. Estamos aqui com a nossa nova bancada do Jornal da Manhã. Ainda faltam muitos detalhes ainda para concluir a nossa bancada. Mas, em breve, né, nós estaremos aí inaugurando oficialmente aqui a bancada do nosso Jornal da Manhã, da sua rádio online de Turama, da sua rádio web WA. Seguindo com mais informações aqui na sua manhã, no seu Jornal da Manhã, trazendo mais notícias. Olha, a OMS prevê 15 milhões de novos casos de câncer até 2020, Ariel. Notícia preocupante, Albert. Preocupante. 15 milhões a mais. A mais do que acontece hoje, hein? Vamos acompanhar. Agora, 8 horas e 17 minutos. Inovações permitem que o diagnóstico do câncer não seja mais visto como sentença de morte. Dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, indicam que mais de 8 milhões de pessoas morrem de câncer por ano, a maioria em países de baixa e média renda. A enfermidade, embora conste das estatísticas oficiais como a segunda causa de mortes no mundo, conforme levantamento divulgado recentemente pelo Inca, o Instituto Nacional do Câncer, não representa mais uma sentença de morte para quem descobre ser portador da doença. Isso porque, com o avanço das tecnologias de diagnóstico e medicamentos, é possível garantir um tratamento mais eficiente e com melhor qualidade de vida. Quem explica as novas estratégias adotadas pela classe médica para o tratamento de tumores malignos é o oncologista Marcos Vinícius França. Um dos maiores avanços que existe no tratamento de tumores é o surgimento de uma classe de medicamentos chamada imunoterapia. Antigamente, o tratamento sempre foi baseado no tratamento da quimioterapia. A quimioterapia visava a destruição ou a morte das células pelo uso do remédio. A imunoterapia é uma medicação diferente. A gente percebe hoje que uma série de tumores que aparecem por uma deficiência do sistema de defesa da pessoa. Essa deficiência ocasionada pelo tumor faz com que as células de defesa não consigam enxergar que uma célula sofreu uma mutação e apareceu uma lesão tumoral. Boa parte dessas deficiências foram estudadas e foram descobertas algumas moléculas especificamente que conseguem agir no defeito do sistema imunitário ocasionado pela célula tumoral. Então, quando você administra esse tipo de remédio, é como se o organismo da pessoa voltasse a enxergar o tumor e o próprio sistema de defesa consegue combater o tumor. De acordo com o médico, a imunoterapia, que possui menos efeitos colaterais, é indicada para tumores de pele, cabeça e pescoço, intestino e pulmão. França cita também como inovação os radiofármacos, uma classe de remédios radioativos usados no diagnóstico e no tratamento de patologias e disfunções do organismo humano, conhecida como medicina nuclear. A OMS prevê que até 2020, o número estimado de novos casos de câncer em todo o mundo chegará a 15 milhões. Aqui fica o lembrete, a identificação precoce da doença ainda é a melhor forma de se alcançar a cura. Em Brasília, Márcia Vongong. O Verdade, Jornal da Manhã WA Agora 8 horas 20 minutos, o Albestia Andrade ainda falando sobre esse assunto, né, sobre o câncer. Dia Mundial do Câncer foi lembrado no Distrito Federal com iluminação laranja e azul em prédios públicos. Os prédios do Senado e do Palácio do Planalto foram iluminados ontem, nas cores laranja e azul escuro. É uma homenagem ao Dia Mundial do Câncer que foi comemorado ontem, domingo. A mobilização foi articulada pela ONG Recomeçar, Associação de Mulheres Mastetectomizadas de Brasília. Desde 2005, o Dia Mundial do Câncer é organizado todos os anos pela União Internacional do Controle do Câncer. É uma forma de conscientizar a população sobre a doença e incentivar as pessoas a falarem mais sobre o assunto no dia a dia. A campanha deste ano encerra o triênio 2016-2018, que tem como slogan Nós Podemos, Eu Posso. O objetivo é mostrar como todas as pessoas do mundo ou em grupo, também individualmente, pode agir de diferentes maneiras para reduzir o impacto do câncer no planeta Albestia Andrade. Está aí as imagens aí de Brasília, nessa questão, esse grande mal, né, Ariel de Castro? Podemos dizer assim, um grande mal aí que assola todo o Brasil, principalmente, todo o nosso Brasil, todo... Ainda bem que nós temos o Hospital do Câncer de Barretos, Eu conheço esse hospital aí, né, e faz um brilhante trabalho, salvando muitas vidas, o Hospital do Câncer de Barretos. Ainda bem que nós temos, né, esse abençoado hospital lá de Barretos, né, para amenizar um pouco o sofrimento aí de tantas pessoas. Olha, agora já são 8 horas e 22 minutos, 8h22, você acompanhando aqui o nosso Jornal da Manhã, compartilha o nosso vídeo, é muito importante você estar compartilhando aqui, nos ajudando, né, com o nosso Jornal da Manhã. Nós vamos agora com um comentário direto de Brasília com José Voitschumas. Ouça agora o comentário direto de Brasília com José Voitschumas. Oferecimento Ômega Complexo Supremo. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, O Congresso retorna suas atividades nesta semana. O Judiciário já retornou. O Executivo cumpriu sua rotina, mera rotina. O Congresso retorna, quem sabe, com novas propostas sobre velhos problemas, como a reforma da Previdência. Os novos, pela dinâmica dos fatos, envelhecem muito depressa. Como este, da nomeação da Ministra do Trabalho, que já cansa e não tem nenhum tipo de solução. Como este, da nomeação da Ministra, tem outros ainda pendentes. E tudo pela incapacidade do governo e de seus aliados de não terem um mínimo de desapego aos seus interesses, suas vaidades e, por que não, suas estratégias. Tomar o poder através de alianças, fortalecer os caciques partidários, comandar as legendas e eleger o maior número possível daqueles que servem como auxiliares num presidencialismo de cooptação, quanto para manterem ou alcançarem o foro privilegiado. Afinal, se nominados em mais de 300 picaretas, como fez Lula, e sabendo da existência destes os cooptou, enredou com sua lábia e com o dinheiro das poderosas empreiteiras, instalou o maior esquema de corrupção de que se tem notícias na história deste país. É disto que trata a nossa realidade. Tem um porém. Está cada vez mais nítido que precisamos definir exatamente o que nós, contribuintes e cidadãos de bem e eleitores, queremos. Não há mais espaço para indefinição, dúvidas e malabarismos verbais, conceituais ou simples fanatismo, crença irracional. A Operação Lava Jato demonstrou quem são e quais os beneficiários do roubo da pilhagem que vitimou o Brasil. E está claro quem comandou tudo isso. Para quem não gosta de rever fatos, ler, buscar na história, mesmo que recente, sugiro que assistam ao filme Justiça para Todos, sobre a Lava Jato. Já rodou nos cinemas e está ao alcance de todos, como vocês mesmos sabem. É preciso que tomemos a decisão se manteremos esse estado de coisas, se vamos nos deixar dominar por ameaças, por fanáticos, se continuaremos a acreditar num pensamento único, se vamos manter esta turma usando das liberdades democráticas para atacá-la, bem como as suas instituições. Acima destes, dos corruptos, sempre estará a lei. A batalha não é fácil, mas como recomendou o Papa Francisco, não podemos nos deixar vencer pelo desânimo. Coragem! O jogo está apenas sendo retomado. Direto de Brasília, José Voitchumas. Os ômega são espetaculares na nossa saúde. Ajudam na eliminação de riscos cardiovasculares. Quem tem colesterol alto e sofre com pressão alta, preste atenção neste comercial. Sua vida pode estar em risco e você não sabe. Um derrame e um infarto podem acabar com os seus sonhos. Por isso, tenha sempre ao seu lado este produto que vai ajudar você a ter uma vida longa e saudável. Ômega Complexo Sopremo. Ótimo para quem sofre com o intestino preso, para quem tem problemas de colesterol e triglicerídeos elevados. Rejuvenesce, limpa e fortalece as artérias. Aumenta a imunidade. Ômega Complexo Sopremo. Um produto distribuído para todo o Brasil, pela saúde e com beleza. Procure um representante de nossa empresa em sua cidade ou peça agora mesmo pelo nosso site de vendas. Saúdecombeleza.com.br Ômega Complexo Sopremo. Um produto natural. Você acabou de ouvir. O comentário direto de Brasília com José Voitschumas. Oferecimento, ômega Complexo Sopremo. Ouça após o intervalo aqui no Jornal da Manhã WA. E também daqui a pouquinho após o intervalo você fica sabendo aqui em nosso Jornal da Manhã da sua Rádio Web WA as notícias também de Iturama. Olha a pista molhada causa acidente na MGC 497. Homem agride mulher no bairro Antônio Braulio, foge e é capturado por militares. E a polícia militar rodoviária prende cocaína e crack em fundo falso de caminhão guincho. A WA ouviu aí o sargento Quatroc, comandante do sétimo pelotão de meio ambiente e trânsito aqui de Iturama. Você vai saber as principais ocorrências de Iturama e região com a sargento Glaucia. Também nós temos destaque da região. Pai e filho se vestem de super-heróis e chamam atenção em Uberaba. Temos aí que aproveitar, disse ele. Perigo, descarga elétrica mata dois trabalhadores. A gente ambiental tem importante papel no combate ao aquecimento global. E no esporte você vai conferir os resultados do final de semana dos campeonatos estaduais. Essas e outras informações é daqui a pouquinho aqui no seu Jornal da Manhã da Rádio Web WA. Agora já são oito horas, mais vinte e oito minutos, oito e vinte e oito. Bom dia pra você. Jornal da Manhã volta já. A droga líder vem chegando com ofertas imperdíveis. Confira, semelide comprimido por apenas um e cinquenta. Se o der na fila com um comprimido apenas um real. Melçor adulto apenas três e cinquenta. Naridrim, doze horas, trinta ml por apenas nove e noventa e nove. Cobrimos qualquer oferta comprovada em perfumaria e medicamentos. Diz que droga líder, trinta e quatro onze cinquenta e três zero zero. E trinta e quatro onze vinte e dois setenta e três. Na Praça da Matriz e em frente à Praça da Rodoviária. No Carnaval e na Volta às Aulas, Império do Jeans tem bom gosto e qualidade por cinquenta e nove e noventa. Bermudas jeans e shorts jeans pelo menor preço, cinquenta e nove e noventa. Mais liberdade e qualidade pra Volta às Aulas e pro Carnaval. Império do Jeans, Avenida Rio Grande, catorze e dezenove em Nitorama. Império do Jeans, um novo conceito em jeans. Tudo pra você, Império do Jeans. Jornalismo Verdade, Jornal da Manhã WA. Você quer material gráfico? Gráfica Araújo é a melhor opção de Iturama e região. Com equipamentos de última geração para a melhor qualidade da impressão digital. Faça agora mesmo seus cartões de visita, panfletos, cartazes, adesivos, banners com a Gráfica Araújo. Ligue trinta e quatro onze, trinta e seis, cinquenta e seis e comprove o menor preço. Gráfica Araújo, sua melhor impressão. Rua Ituiutaba, mil quatrocentos e trinta e seis, bairro Nossa Senhora de Fátima e Iturama. Quer roupas de qualidade? Roupas com menor preço? Loja Oriental é a dica. Só quem tem mais de trinta anos de tradição pode oferecer sempre o melhor. Planos especiais de pagamento é na Loja Oriental. Em Iturama, na Avenida Rio Grande, número dez setenta e quatro. Fone trinta e quatro onze, dezoito trinta e cinco. Olha, agora já são oito horas e trinta minutos, oito e meia da manhã. Nós vamos aqui falar dos nossos patrocinadores, o nosso Jornal da Manhã. Obrigado às empresas, né, que estão aqui com a gente, patrocinando aqui o nosso jornalismo. Obrigado à WA Som, né, Som para todo tipo de festa, de eventos. Se você sabe, contrate então a WA Som e pronto, vai estar animando o seu evento aí. Som e iluminação para festas de quinze anos, casamentos e eventos em geral. WA Som, WhatsApp é o nove, noventa e um, vinte e cinco, trinta e sete, cinquenta e cinco. Quero falar também da rede Ideal Golfão e Triângulo, tá, pessoal? Que hoje, trazer ofertas imperdíveis para você aproveitar, começar muito bem a sua semana, economizando de verdade com a rede Ideal Golfão e Triângulo. Hoje é dia de você comprar barato, hein? Tá ali na Avenida Prefeito Jucapádua, número 100, o Triângulo Supermercado. Ideal tá ali na Alexandrita com Monte Alegre. E o Golfão, né, o Golfão está ali na Rua Cidade do Prata com a Avenida Lencastro. Faça uma dessas lojas para você estar conferindo aí todas as promoções, as ofertas do seu dia a dia, né? São muitas promoções que você vai encontrar. Então vale a pena você estar aí aproveitando, né, comprando, economizando aí com cada item, com cada promoção que nós temos. Um abraço ao Zé Mauro e toda a sua equipe, né, que está aí à frente das três lojas aí, trabalhando e trazendo o melhor para Iturama e região. Ainda eu quero falar para você aqui do AutoPosto Primos. Alô, Hamilton, um abraço para você. AutoPosto Primos é bandeira Rio Branco de combustíveis. AutoPosto Primos tem aquela conveniência 24 horas, hein, pessoal? Conveniência 24 horas com produtos aí de altíssima qualidade e com o menor preço para você é lá na conveniência do AutoPosto Primos, bandeira Rio Branco de combustíveis. Primos, está esperando por você. E é claro, é que é você, cliente e amiga, aproveitando aí as novidades da conveniência, abastecendo o seu carro com combustível de qualidade, né? Tem lá o diesel S10, tem também ali a gasolina, tem o etanol, tudo com o menor preço. E tem aquela ducha para você lavar seu carro, deixar seu carro novinho de novo. Falamos aí no oferecimento de AutoPosto Primos. Troca de óleo também é no AutoPosto Primos. Passa lá e confira. Olha, 8 horas e 32 minutos. Água, gente. Água é coisa séria. Aqui nós já estamos tomando bastante água, né, nessa nossa manhã aqui, né? A gente bebe bastante água. Deixa eu mostrar aqui o copo aqui para o pessoal, aqui na Câmara 1, aí, olha aí. É, já tomei dois copos desse aqui, já cheinho de água hoje, né? Está aqui. Então, água é coisa séria para todos nós aí, tá, pessoal? Você que está acompanhando o nosso jornal, beba bastante líquido, principalmente nesse nosso verão brasileiro, né? Olha, Recanto das Águas é a dica. O telefone para você ligar, 341-5874. Tem também o WhatsApp 996-95-9168, tá? É isso mesmo, 996-95-9168. É o WhatsApp para você estar aí pedindo também a sua água. 341-5874. Estamos aí falando do Recanto das Águas. Temos ainda o oferecimento especial também aqui no Jornal da Manhã da loja Cara de Anjo, né? É um jeitinho angelical de se vestir com a cara de anjo. Um abraço lá para a Gisele Duarte, o Caleb, todos os pessoal que atendem você com muito carinho no Sistema Delivery. É só ligar, viu, gente? É o 998-9670-64. Tem também o 3411-3893. Jeitinho angelical de se vestir é com a cara de anjo. Marcas Acostamento, Anjos Bembe e Moda Sharp. Tudo isso para você. Agora já são oito horas e trinta e quatro minutos aqui no seu Jornal da Manhã, oito e trinta e quatro. Jornal da Manhã, WA. Faça feliz quem você ama com lindos ramalites. Cestas para todas as ocasiões. Orquídeas, lindos cartões, decoração para casamento e festas. Várias novidades para deixar sua festa bem bonita. Floricultura Camomila, na Avenida Alexandreta, em frente à rotatória da Prefeitura. Dias que flores, 3411-0485 ou WhatsApp 99997-3785. Floricultura Camomila. Perfeito, a rádio do verão. Perfeito, chega essa rádio. Rádio A. Fique bem informado, primeiro, Jornal da Manhã, Rádio Web, WA. Agora oito horas e trinta e cinco minutos para aproveitar o Albert Andrade e mandar um alô aqui para a Carmen Silva Lima. Sabe de onde ela está ouvindo a gente e assistindo também? De onde, Ariel? Teresópolis, Rio de Janeiro. Teresópolis. Alô, pessoal de Teresópolis, estado do Rio de Janeiro, um estado que eu tenho vontade de conhecer, viu, Ariel? É lindo, né, Albert? É, tem vontade de conhecer. E Teresópolis também é muito lindo, viu, Albert? Conhecer esse estado. Estive aí perto, aí, recentemente. Estive lá em Aparecida do Norte, né? Nas minhas férias, aí, estive em Aparecida. Aliás, Ariel, quero taparar aqui uma matéria. Falar um pouquinho sobre Aparecida do Norte. Para quem não conhece, quem é católico, né? Visite a Basílica de Aparecida, que é uma coisa lindíssima, né? Estive lá nas minhas férias pedindo, aí, muitas graças, aí, a patrulheira do Brasil. Ariel, vamos... É as imagens, né, Albert? É as imagens que nós conseguimos ali. Vamos trazer informações, agora, já, do setor da polícia, né? Você que está aí acompanhando o nosso Jornal da Manhã, já tem notícia do setor da polícia para você, com exclusividade na sua manhã. Oi, Augustinho Andrade, vamos falar sobre um acidente, Augustinho Andrade, acidente causado, aí, por pista molhada, né, MGC 497. Isso mesmo, Augustinho Andrade, a chuva, aí, causando alguns estragos na região. No início da noite do último sábado, uma forte chuva atingiu Iturama e região. O motorista de uma caminhonete S10, cor prata, que transitava na MGC 497, sentido a Honorópolis, a Iturama, perdeu o controle direcional do veículo ao pegar água planagem. A caminhonete acabou saindo da pista e atingiu uma cerca. Quatro pessoas de Iturama ocupavam o veículo, não houve feridos, ainda bem, Augustinho Andrade. Graças a Deus, né? Foi só um susto, aí, para os condutores, aí, dessa, dessa caminhonete. É, uma forte chuva tivemos, aí, em nossa região. Daqui a pouquinho, vou trazer imagens exclusivas, aí, de raios que caíram na região de Iturama, né? Eu tive que sair no meio da chuva. E, olha, vou te contar a coisa para você, Daniel, o negócio foi feio. Muitos raios caíram na região, aí. Até o momento, a gente não sabe informação se teve alguma pessoa que feriu, algum animal que se feriu. Enfim, graças a Deus, né? Mas, muitos raios mesmo. Daqui a pouquinho, nós iremos, aí, falar sobre essa questão de raios, aqui. E dicas importantes para você se prevenir quando estiver chovendo, caindo faísca, caindo raios. Tá, pessoal? Daqui a pouco, nós iremos trazer essa matéria. O Abustin Andrade ainda falando sobre essa matéria que eu acabei de ler, desse acidente ocasionado pela chuva. Atenção, né? Principalmente nas rodovias. Exatamente, exatamente. Com esse tempo chuvoso, né, Abustin? Tem que tomar atenção. Muita, muita atenção. Na minha viagem de férias, só relatando aqui, eu peguei uma chuva em uma rodovia chamada Dutra, que liga São Paulo a Rio. Eu parei meu carro fora da pista, que é o recomendável. Esse negócio de você parar no acostamento também não se deve, né? Eu peguei uma chuva com vento, muito vento, aí para complicar mais, começou a cair pedra de gelo, né? Cair pedra, granizo. Então, a gente resolveu parar o carro. Não, não tem como andar, a visibilidade está ruim, pode vir um outro veículo e chocar na traseira do seu carro. Você pode bater um carro da frente, então não se deve. É 15 minutos que você para na tempestade, meu Deus, 15 minutinhos que você parar na bíblia da estrada, já resolve muito ali, evita muita coisa, evita muito acidente. Então, é uma dica que eu falo, mas tem que parar fora da pista, tá, pessoal? Acostamento não, pega uma saída de estrada, enfim, né? Algum trevo, algum local ali que dá para você parar seguramente. Bom, trazendo mais informações ainda de Iturama, vamos agora trazer aqui, ó, homem agredido, aliás, homem agride mulher. Se fosse agredido, né, é outra coisa. Homem agride mulher no bairro Antônio Braulio, rapaz. Esse fato aconteceu nesse fim de semana e nós vamos trazer aqui essa informação para você. Tem imagens aí do sujeito aí com o pessoal? Vamos ver se a gente consegue imagens aí, né, do sujeito aí que foi pego aí pela polícia militar, né? Foi pego pela polícia militar e agora vai responder, né, responder aí por essa agressão, né? Tá aí a imagem da polícia militar com o sujeito. Vamos trazer então aqui a matéria. Você que tá acompanhando o nosso jornal, vamos compartilhando, né? Olha, homem agride mulher no bairro Antônio Braulio e foge e é capturado por militares, tá, pessoal? Isso mesmo. Na tarde do domingo, dia 4, a polícia militar de Iturama recebeu informações de que um homem estava agredindo sua esposa, tá, no bairro Antônio Braulio. Quando os policiais chegaram ao local, o agressor já havia fugido, porém, os policiais retornaram logo depois e se depararam que ele, que notando a presença da guarnição, entrou em um matagal, ali na região do Buracão. O sargento Gesiel, não medindo esforços aí, perseguiu o homem. O policial correu aí por volta de cerca de dois quilômetros, passando por obstáculos, né, como cerca de arames e outros. O autor foi alcançado e reagiu ativamente, reagiu, né, ativamente, desferindo socos e pontapés. Sendo necessário, o sargento Gesiel, com o apoio do soldado Manuel, empregar a força para vencer a resistência. O homem foi preso e conduzido à delegacia. As imagens, tá seguindo, né, divulgadas pela polícia, evidenciam aí os policiais militares, né, nessa ação. Estão aí com o fardamento sujo, né, resultado aí de luta que tiveram com o autor. Tá aí as imagens, é verdade, eu não tinha reparado esse negócio, mas tá aí a imagem. Os militares, a roupa deles tão suja, né, porque tiveram que entrar em ação aí, digamos assim, corporal para prender esse sujeito aí, né. São agora oito horas mais quarenta e um minutos, oito e quarenta e um aqui no seu Jornal da Manhã, Ariel de Castro. O Elbeste Andrade, a polícia militar rodoviária apreendeu aí cocaína e crack, um fundo falso de caminhão guincho. O Elbeste Andrade, ouvimos aí o sargento Quatroca, ele falou um pouco sobre esta ocorrência, Elbeste. Exatamente, final de semana bastante movimentado aqui na cidade de Iturama, vamos então trazer aqui essa reportagem, né, dessa apreensão de drogas que aconteceu aqui na cidade de Iturama, né. Vamos ouvir aqui o sargento Quatroca que fala então aqui a nossa reportagem. São oito horas mais quarenta e um minutos agora, oito e quarenta e um aqui no seu Jornal da Manhã. Obrigado a você que está aí compartilhando já, né, participando aqui do nosso jornalismo. Bom dia, ouvintes. Eu sou o Tenente Quatroca, comandante do sétimo pelotão de meio ambiente de trânsito, localizado em Iturama, Minas Gerais. Na data do dia 4 de fevereiro, no domingo, por volta das 11 horas, a Polícia Rodoviária Estadual do sétimo pelotão de meio ambiente de trânsito realizava uma operação antidrogas na rodovia MGC 497, na região de Carneirinho. Em certo momento da operação, entrou na Blitz um caminhão guincho com placa de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. Conduzia aí o guincho, o senhor de cinquenta e dois anos, morador de Itaporã, Mato Grosso do Sul. Os militares, eles suspeitaram do veículo e começaram a realizar buscas no veículo. Após a intensa busca, foram encontrados três compartimentos escondidos. E nesses compartimentos continham as seguintes substâncias. Continham 421 tabletes de crack, que pesaram 425 quilos, 130 tabletes de cocaína, que pesaram 136 quilos. O condutor do guincho foi preso, a droga foi apreendida, o veículo foi apreendido. A ocorrência foi encerrada na Polícia Civil de Vitorão, Minas Gerais. Muito bem, então aí você está acompanhando as imagens aí pelo Facebook, acompanhando o pessoal tirando lá o fundo falso, a quantidade de droga, Ariel, quanto mesmo aí? 421 tabletes de crack. 421 tabletes. Pesando aí o Abistinho Andrade, 425 quilos. E olha só aonde estava esse material, né? Olha aí, é um fundo falso, tá lá? Esse caminhão guincho, esse é um caminhão guincho. Por baixo dele estava aí os tijolos, né? Também tinha crack, tinha cocaína também, né, Albert? 130 tabletes de cocaína, pesando 136 quilos e 421 tabletes de crack, pesando aí 425 quilos. Grande trabalho aí da Polícia Rodoviária, viu, Albert? Exatamente, parabéns aos militares, né, por mais esse brilhante trabalho aí, o 4OC, né, que está aí à frente da Polícia Rodoviária. Enfim, a todos os militares e parabéns pelo trabalho executado, né? Agora já são 8 horas mais 44 minutos, você está acompanhando aqui o nosso Jornal da Manhã, da sua Rádio Web de Iturama, Rádio Web WA. A informação aqui vem chegando pra nós, mais notícias também da nossa Polícia Militar, hein, gente? Vamos agora trazer as ocorrências da Polícia. Não se envolva, tá? Em confusão, porque senão vai sair nas ocorrências policiais o seu nome, né? Digamos assim, hoje tem aquele problema lá que não pode citar o nome, né? Mas vai sair a sua história, vai estar saindo aí nas ocorrências policiais. Eu vou chamar agora aqui a Sargento Gláucia. Gláucia, bom dia, Gláucia. Olá, pessoal, bom dia. Agora pra vocês, algumas ocorrências atendidas pela Polícia Militar em Iturama e região nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro. No dia 31, em Iturama, segundo o relato da vítima, RPS, 29 anos, por volta das 23 horas, ela estacionou uma motocicleta na rua Rio Bonito, no centro, e ao retornar para pegar essa motocicleta, ela percebeu que a motocicleta havia sido furtada. Pessoal, tomem nota, trata-se de uma Yamaha YBR vermelha de placa HCE 5433. Caso tenham alguma informação, finis entra em contato com a Polícia Militar. Na Praça Dona Francisca Justiniana de Andrade, no centro, foi relatado pela vítima VGC, 29 anos, ela trabalha em um posto de combustível e adentrou naquele local uma pessoa vestindo uma blusa de moletom com capuz da marca Adidas, cor vermelha, manga comprida, florida, calça jeans, azul clara. Essa pessoa sacou da cintura uma arma de fogo, aparentemente um revólver, e disse para que ele entregasse todo o dinheiro, apontando a arma em direção à vítima. A vítima disse que o autor chegou bem próximo a ele, pelo lado de fora do balcão, e ele visualizou o rosto do autor e o reconheceu como sendo uma pessoa que teria ido naquele local alguns minutos antes, e havia lhe perguntado se naquele local colocava crédito para aparelhos celulares. E retornou posteriormente, efetuando o roubo. Foi levada a quantia entre R$ 400 e R$ 500,00 em moeda corrente. Foram mostradas algumas fotografias à vítima e ela reconheceu. Então, o autor, como sendo, é SM 17 anos, praticante do roubo. No local, do fato, existem câmeras de monitoramento, foram visualizados com precisão os movimentos, a ação do autor. A guarnição fez rastreamento na intenção de localizá-lo. Quando, na Avenida Cônigo Osório, a viatura localizou a blusa e a calça que foi utilizada pelo autor na prática do roubo. Como o autor já é conhecido no meio policial, os policiais foram até a residência dele, depararam com o irmão do autor, o qual relatou que o autor não se encontrava na residência. Foi autorizada a entrada dos policiais dentro da casa, foi feita a varredura, porém, o autor não estava na residência. O autor está sendo procurado. No dia 1º de fevereiro, em Iturama, em razão de cumprimento de mandado de prisão, na Avenida Cônigo Osório, especificamente em Alexandrita, em patrulhamento, a guarnição realizou abordagem ao autor, KPS 37 anos. Ao realizar consulta no sistema informatizado, foi constatado dois mandados de prisões em desfavor a essa pessoa. Os mandados foram expedidos pela comarca de Frutal. Frente ao fato, foi dado voz de prisão ao autor. Na rua Pirajuba, no Jardim América, em realização, a operação antidrogas, realizada em um bar local este, frequentado por vários usuários de drogas e com alto número de reclamações de perturbação do trabalho e sossego alheio, foram abordados os maiores WMM, 19 anos, JRA, 30 anos, KVCO, 14 anos e TJQF, 16 anos e também TS, 14 anos. Foi procedida a busca pessoal, foi localizado na mochila da adolescente, TS, uma porção de maconha. Dentro do bojo, do top, o qual ela estava usando, estava escondida uma porção de maconha e nove cigarros, também de maconha. De livre e espontânea vontade, a adolescente assumiu ser dona do material apreendido. Ela alega que, junto aos amigos, alugaram uma casa no bairro Amazonas para comemorarem, percebam, para comemorarem o aniversário de TJQF, iriam fazer o uso do entorpecente. Frente ao fato, foi dada voz de apreensão aos menores e aos maiores foi realizada a prisão. Adoro o que eu aprendi. Oito horas mais cinquenta minutos, ainda seguindo com mais ocorrências da Polícia Militar de Turama, em região, com a Sargento Glaucia. Agora, oito e cinquenta. Bom dia. Na rua Joaquim Delfino, no Antônio Braulio, durante serviço de patrulhamento, foi realizada a abordagem à autora GFM, 26 anos, após consulta no sistema informatizado, verificou-se que, em seu desfavor, havia um mandado de prisão. Em razão disso, a ela foi dada voz de prisão. Na rua B, no Santo Helena, em patrulhamento, próximo a um bar, foi visualizado o autor, LAM, 23 anos. Quando ele viu a viatura policial, ele tentou acelerar o passo, a guarnição, conseguiu abordá-lo, realizou busca pessoal, foi encontrado com ele uma grande quantia em dinheiro, em notas miúdas, notas trocadas. Ao ser questionado sobre o dinheiro, ele não soube relatar a origem desse dinheiro e demonstrou-se muito nervoso. Questionado novamente, ele tentou fugir da abordagem, empreendeu fuga a pé. Ele foi alcançado pelos policiais. Ao ser abordado novamente, ele alegou que estava realizando a venda de drogas e que guardava entorpecente na casa dele. Os policiais foram ao endereço, por ele apontado, e com a autorização dele, adentraram. Após buscas, foram localizados um tablete de maconha, quatro pedras de crack, R$ 554,95 em moeda corrente, diversos sacos plásticos utilizados para embalar o entorpecente, um desfavador, um canivete utilizado para cortar a droga. Dois relógios de pulso, sem comprovação de procedência, frente a esses fatos, foi dado voz de prisão ao autor e todo o material apreendido. Houve um engameirinho, na rua Laura dos Santos Souza, no Jardim Planalto, segundo a solicitante Josiane, o marido dela, Alan Willis Assis, 38 anos, está desaparecido desde o dia 31, por volta das 17 horas. Ele saiu com um carro da família, um palio corra azul, sem maiores detalhes, sentido ignorado. A solicitante não soube precisar quais as vestes que ele estava no momento. Ela disse que ele costuma usar calça jeans e camisa polo. Essa pessoa lhe encontra-se desaparecida. Caso alguém tenha alguma informação acerca do paradeiro de Alan Willis Assis, Fines vai entrar em contato com a polícia militar. Pessoal, nós gostaríamos agora de reportar a nossa população acadêmica. Sabemos que está iniciando mais um período letivo e estamos nos preparando para as voltas às aulas. Queremos repassar a vocês algumas dicas para a segurança nesse semestre escolar. Para os pais, avalie a condição de segurança nas escolas e adote medidas de proteção em conjunto com a direção desses estabelecimentos. Oriente seu filho a evitar contato com estranhos e a andar sempre em grupo no trajeto da escola. Ao levar ou buscar seu filho, evite parar em fila dupla e pare nos locais destinados a embarque e desembarque de passageiros somente o tempo necessário. Redobre o cuidado quando estiver dirigindo próximo às escolas. E para você, aluno, tenha sempre consigo um documento onde conste seu nome e o da sua escola, endereço, telefone e o nome de seus pais ou responsável. Nunca fale com pessoas estranhas e não aceite passeios ou presentes delas. Jamais carregue consigo canivetes ou outras armas para a escola. Aliás, a qualquer momento. Avise a um policial militar imediatamente se você observar um outro estudante portando esses objetos. Tudo bem? Não use álcool ou drogas e fique longe de locais ou de pessoas associadas a esses vícios. Se você estiver caminhando por algum local e suspeitar que está sendo seguido sentir medo ligue 190. Nós, da Polícia Militar desejamos a todos vocês um excelente ano letivo. Ouvintes, essas são as principais ocorrências atendidas pela Polícia Militar. Por hoje é só. Forte abraço. Fiquem com Deus. Muito obrigado, Sargento Gláucia, pelas importantes informações aqui das ocorrências. Eu gostei muito dessa dica de volta às aulas. Aliás, já está retornando algumas aulas, principalmente na rede privada, nas particulares, retornando hoje. Retornando hoje. Faculdade retornando também hoje. Só a rede estadual que ainda não retornou. Mas está aí a dica importante da Polícia Militar da Sargento Gláucia. Olha, 8 horas e 56 minutos. Vamos saber agora o que vem após o nosso intervalo comercial. Ouça após o intervalo aqui no Jornal da Manhã WA. Após o intervalo, pai e filho se vestem de super-heróis e chamam a atenção em Uberaba, o Alexandre. Vamos falar de descarga elétrica que mata dois trabalhadores da região. Vamos trazer daqui a pouquinho essa informação para você. Agente ambiental tem importante papel no combate ao aquecimento global. Ainda iremos falar também do esporte. Olha, confira os resultados aí do fim de semana de campeonatos estaduais do fim de semana. O IEC também jogou esse final de semana. Vamos pesquisar aqui para a gente conseguir a informação aí se o IEC venceu o jogo ou não. Acho que é Copa Brasilândia. Uma coisa assim. O IEC estava disputando lá. E a gente ainda vai mostrar imagens, né? Exatamente. E raios. Exclusivas aí de sábado, final da tarde, começo ali da noite. Nós flagramos aí bastante raios aqui na cidade de Turama. Foi uma chuva até volumosa, né? Causou até acidente na rodovia que a gente falou agora há pouco e da caminhonete que pegou água planagem ali indo para o Norópolis e saiu fora da pista. Enfim, mas foi um começo de noite aí de muitos raios. Nós vamos trazer uma matéria da revista Isto É, né? Trazendo informações aí como você deve prevenir, né? Mediante aí uma chuva de raios. A matéria é de vídeo, tá, pessoal? A áudio e vídeo aí que nós iremos trazer daqui a pouquinho, tá? Agora são oito horas e cinquenta e sete minutos nós vamos então aqui ao nosso intervalo comercial já já a gente volta com muito mais aqui no seu Jornal da Manhã oito e cinquenta e sete agora. Jornal da Manhã volta já! No clima do verão fazendo a festa com você é verão mais verão No carnaval e na volta às aulas Império do Jeans tem bom gosto e qualidade por cinquenta e nove e noventa bermudas jeans e shorts jeans pelo menor preço cinquenta e nove e noventa mais liberdade e qualidade pra volta às aulas e pro carnaval Império do Jeans Avenida Rio Grande catorze e dezenove em Nitorama Império do Jeans Um novo conceito em jeans Tudo pra você Império do Jeans Chef Grill você vai se deliciar com o melhor churrasco cascairado e o tradicional macarrão ao vivo você pode escolher os molhos e os ingredientes na rua I número quarenta e quatro em frente a Center Pizza Chef Grill aqui você é o chefe Olha agora já são oito horas e cinquenta e nove minutos oito e cinquenta e nove você está acompanhando aqui o nosso jornal da manhã da Rádio Web de Turama da sua rádio Web WA obrigado você pela audiência você que está aí acompanhando a gente vamos agora falar dos nossos patrocinadores são eles na verdade é que pagam aqui o nosso trabalho né? Os nossos patrocinadores eu começo aqui falando em nome eu falo agora aqui em nome sabe de quem? Atenção o pessoal da rede Ideal Golfão e Triângulo tá gente? Isso mesmo a rede Ideal Golfão e Triângulo estão com a gente aqui em nosso jornal da manhã um abraço ao Zé Mauro para toda a sua equipe né? Lá tem promoções todos os dias é final de semana você sabe que o plantão funciona da seguinte maneira né? O ideal das sete e meia da manhã seguindo aí com você até as treze horas das treze horas às dezoito e trinta segue o plantão lá do Triângulo Supermercado então aproveite para você comprar barato para você economizar com as nossas ofertas maravilhosas tá? Que nós temos aí para você na rede Ideal Golfão e Triângulo tá? Uma segunda-feira maravilhosa de ofertas na feirinha show de padaria e muito mais que você vai conferir com menor preço portanto olha passe lá e confira tudo que nós estamos aqui falando para você tá internauta? Passe lá e aproveite as promoções que nós temos para você realmente economizar olha ainda comigo eu tenho aqui o Alto Posto Primos Alto Posto Primos você sabe é bandeira Rio Branco de combustíveis um abraço lá para o Anilton e toda a sua equipe lá do Alto Posto Primos tá? Vai lá e confira promoções realmente maravilhosas que o Alto Posto Primos oferece para você Alto Posto Primos você sabe é bandeira Rio Branco de combustíveis é tudo 24 horas né? Atendimento lá fantástico 24 horas o atendimento aí do Alto Posto Primos passe lá e confira tá? é aquela gasolina aquele etanol né? com o menor preço você sabe é no Primos é só passar lá e conferir sem falar que o pessoal tem um carinho muito grande para cuidar do seu automóvel gente Alto Posto Primos aqui na Prefeito Jucapado em Iturama quero falar também do Recanto das Águas Água Mineral de Qualidade tem nome Recanto das Águas um abraço lá para o João Briliano e tudo pessoal aí do Recanto das Águas nosso carinho especial a vocês é a Água Mineral de Qualidade Iturama tem nome Recanto das Águas 34 11 5 8 7 4 anotando aí 34 11 5 8 7 4 ligue agora e peça sua água tem o WhatsApp também 9 9 6 9 5 9 1 6 8 falamos então aqui do oferecimento de Recanto das Águas Loja Cara de Anjo também está aqui comigo um abraço lá para a Gisele Duarte o Caleb todo o pessoal da Cara de Anjo tem o telefone que é o 9 9 8 9 6 7 0 4 tem também o 9 9 9 5 3 3 8 0 9 34 11 3 8 9 3 ligue também para você está pedindo aí a sua encomenda né gente olha acostamento Anjos Baby Moda Sharp é com a cara de anjo jeitinho angelical de se vestir 9 e 2 agora aqui no seu Jornal da Manhã da WA você está ouvindo na Rádio Web WA Jornal da Manhã se você juntar o maior número de roupas possível e passar de uma vez só sabe o que pode acontecer iogurte você economiza energia e um dinheirinho que dá até para comprar por exemplo mais iogurtes ferro de passar máquina de lavar roupa chuveiro elétrico ar-condicionado e lâmpadas quando você economiza todo mundo ganha apoio Rádio Web WA você quer comprar utilidades você está no lugar certo a Top Suprise tem tudo para você e tem a loja Top Cell em anexo onde você encontra celulares bonés rádios pendrives e muitas outras novidades aqui na Top Cell visite Top Cell aqui na loja Top Surprise Jornal da Manhã WA seja no café da manhã ou da tarde na sua mesa tem que ter o café Tijucano o seu dia será muito mais saboroso após tomar o café Tijucano Tijucano a venda em todos os supermercados mini mercados e mercearias da nossa região tradição qualidade e sabor é café Tijucano o melhor café Vinícius Borges Técnico em informática e eletricista venda de roteadores moldem adaptadores cabos fontes placas entre outros recarga de cartucho e toner assistência técnica em computadores notebooks impressoras instalações elétricas e mais projetos elétricos manutenção em painéis manutenção em ventiladores eletrodomésticos e manutenção em energia solar faça agora orçamento de energia solar e garanta custo zero no futuro com a energia e informações ligue trinta e quatro nove 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 sete quatro doze vinte e nove e fale com Vinícius Borges técnico em informática e eletricista o verão já chegou aqui seu verão mais quente Rádio W A Fique bem informado primeiro Jornal da Manhã Rádio Web W A Agora nove horas quatro minutos de volta no seu Jornal da Manhã trazendo mais informações aqui na sua programação muito obrigado pelo carinho da sua audiência muito obrigado vários alôs aqui já Viorião Isso aí o Augustinho Andrade vai mandar o pessoal que tá aqui vamos lá o pessoal que tá aí acompanhando a gente muito obrigado você tá no seu trabalho né você que está enfim onde quer que esteja mandar aqui alô pra Terezópolis mais uma vez aqui pra Carme né Carme bom dia pra você a aparecida Donizete Martins bom dia estou em Santo São Paulo assistindo o Jornal da Manhã parabéns sou de Iturama é o Isaac também tá por aqui José Augusto também está me acompanhando Edilson Teodoro também está me acompanhando a Jerônima Marques também está aí assistindo a gente é muita gente acompanhando aqui o nosso Jornal da Manhã a vocês todos aí uma abençoada semana Ariel de Castro que vem por aí de informações que notícia maravilhosa vamos falar agora o Albert Andrade tirar essa tensão aí de notícia de acidente de prisões começar a semana com notícia maravilhosa é verdade o Albert pai e filho se vestem de super heróis e chamam a atenção em Uberaba o Albert a brincadeira entre pai e filho na praça Jorge Frange no bairro São Benedito em Uberaba ganhou repercussão nas redes sociais nos últimos dias vestidos de homem-aranha o motorista de ônibus o Elito Cássio de 37 anos e Pedro Ribeiro de 3 anos foram vistos por populares que ficaram curiosos com a situação de acordo com o Cássio a ideia surgiu há 2 anos quando o filho pediu a ele para colocar a fantasia também o Elito achou a ideia divertida e desde então os dois passeiam em vários lugares da cidade e chamam a atenção das pessoas principalmente de outras crianças certa vez fomos até o centro da cidade vestidos de Capitão América várias pessoas pediram para tirar fotos perguntam se trabalhamos no circo e se a gente faz festa de aniversário nesse último caso eu vou e não cobro nada porque eu não fico muito tempo na festa do aniversariante já estive em 4 festas de aniversário a convites contou o Elberto Andrade as fantasias são feitas sob encomenda conforme o gosto de Pedro além de Homem-Aranha que é o super-herói favorito do menino os dois também se vestem de Capitão América e Batman o Elberto Andrade bacana esse muito legal parabéns a iniciativa deles imagina o filho já ter o pai como herói o pai de Homem-Aranha já pensou que bacana isso isso é moda pega isso é moda pega eu acho que eu vou sair com o Vicenzo daqui a uns tempos no centro de Turama eu mais o Vicenzo de Homem-Aranha você já sabe qual o herói favorito dele o Elberto já tem como saber o herói favorito dele é o pai dele pois é bacana essa matéria parabéns pessoal pela iniciativa na cidade de Uberlândia essa iniciativa maravilhosa a respeito de estar trajando a caráter não só de Homem-Aranha mas de outros heróis bacana mesmo bom vamos trazer informações agora falando aqui de descarga elétrica tá pessoal muito cuidado com essa questão de descarga elétrica tivemos uma chuva de bastante raios esse final de semana e é por esse motivo que nós estamos aqui trazendo informações mas semana passada já teve vítimas aí em outras cidades aqui tá no estado de São Paulo já teve vítimas aí de raios né na última semana na região aqui do estado de São Paulo vamos trazer aqui essa matéria olha descarga elétrica mata dois trabalhadores uma descarga elétrica matou o publicitário Everton Inácio Batista de 37 anos e o pintor Valério Gonçalves Lopes 39 anos em Andradina na última sexta-feira dia 2 os dois trabalhavam para fixar um painel publicitário sobre o imóvel de uma empresa no centro da cidade segundo informações da polícia quando eles tentavam ajustar aí o painel do do tamanho né da fachada a ser coberta o objeto tocou um cabo de alta tensão e liberou aí uma descarga elétrica Valério estava na escada e após levar aí o choque caiu de uma altura de aproximadamente 10 metros ele bateu a cabeça no solo e morreu já Everton estava do outro lado do painel e ao receber a descarga morreu no telhado do imóvel um outro trabalhador de 52 anos que também participava do serviço não se feriu mas precisou receber atendimento psicológico os corpos foram recolhidos e encaminhados para o ML Instituto Médico Legal a polícia civil abriu um inquérito para investigar o caso agora vamos trazer também reportagem falando aqui Ariel do ciclista o ciclista que perdeu sua vida esse foi com raios traz pra gente aí essa informação desse ciclista que foi lá em Poços de Caldas vamos pegar aqui a imagem dele desse ciclista em Poços de Caldas está aí o ciclista que sofreu também com raios em Poços de Caldas Ariel de Castro isso aí o Albert Andrade um ciclista morreu após ser atendido por um raio enquanto fazia uma trilha com amigos na tarde do último sábado em Poços de Caldas ele foi encontrado pelos colegas com queimaduras a dois metros do corpo havia uma árvore rachada e caída o que levou o corpo de bombeiros a considerar a morte por descarga elétrica a confirmação da morte por raio foi no último foi no Instituto Médico Legal os legistas encontraram queimaduras de segundo e terceiro grau no tórax no lado direito do corpo e nas vias aéreas no laudo a causa da morte é descrita como fulminação e queda de eletricidade natural Manuel de Freitas Júnior de 55 anos fazia a trilha com os amigos no marco divisório na divisa da cidade com o estado de São Paulo os outros ciclistas perceberam o afastamento de Manuel e voltaram na trilha para encontrá-lo o corpo estava ao lado da bicicleta com os pneus furados ele foi retirado pelo corpo de bombeiros segundo testemunhas não chovia no momento do acidente mas o tempo estava nublado e com trovoadas Manuel foi velado no velório municipal de Poços de Caldas e foi enterrado no domingo às 11 horas no cemitério da saudade e o Abistão Andrade como disse a reportagem não chovia mas o tempo estava digamos aí a linguagem dos populares relampiando bastante naquela região e aí veio a acontecer esse fato né gente vamos trazer agora aqui Ariel essas imagens nós iremos trazer agora são imagens que nós escolhemos no final de semana aqui na cidade de Turama tivemos um final de semana com chuva está aí bastante chuva aqui na cidade né mas nós flagramos aqui alguns raios também né que caiu olha só como é que estava o tempo no começo da noite de sábado aqui na cidade de Turama a gente flagrou esse aqui próximo aqui a WA olha lá olha o raio caindo aqui na região esse tempo fechado aí está na região a saída para Honorópolis né região ali do Peste Pago e Pantaná aquela região que estava chovendo nesse momento nessas imagens que você está aí acompanhando comigo então foi aí um momento extenso né e a gente sempre fala que as pessoas tem que se prevenir né dessa questão de raios vamos prevenir a questão de raios quando está chovendo enfim tem várias maneiras de se você está se prevenindo cadê a imagem do raio cadê a imagem congelada do raio no momento que o raio caiu olha aí da imagem congelada no momento que o raio caiu esse raio caiu próximo a Iturama meu oré próximo aqui a cidade de Iturama né que veio a cair essa faísca esse clarão que você está vendo aí nessa imagem que nós registramos no começo da noite né do último sábado temos aqui informações agora de como você deve se prevenir né com o temporal quando está caindo raio eu já tenho o meu jeito né eu se estiver chovendo bastante eu vou para dentro do carro com raio é o melhor local né nós vamos trazer aqui esse vídeo agora esse vídeo que é da revista Isto É né que publicou olha aí a mulher com guarda-chuva o perigo né gente isso não pode de jeito maneira né aqui foi numa praia veja bem aí a imagem do seu lado direito aí momento que uma pessoa foi atingida praia também é muito perigoso tá em caso de tempestades é fundamental evitar áreas descampadas está aí o raio caindo cai muito raio em campo de futebol né olha procure abrigo embaixo de árvores não viu gente pelo amor de Deus ficar próximo aí de de é enfim não árvores de jeito nenhum para se proteger aqui mostra ó tá vendo carros janelas tem que estar fechadas tá não use telefone também é o telefone né telefone de fio principalmente não use tá bom o Brasil país com maior incidência de raios no mundo de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em 2016 45 pessoas morreram após serem atingidas por raios no país hein gente olha a mulher com guarda-chuva no meio de tempestade está aí a gente trazendo esse vídeo essa alerta né para que você é evite locais descampados evite andar na rua evite andar de moto jogar bola momento que esteja aí com tempestade tá pessoal evite tudo isso aí eu já não tenho vergonha de falar eu tenho medo de raios tenho muito medo né eu vou pra dentro do carro pronto melhor local fecha o vidro fica ali de boa você tá isolado ali os pneus isolam o carro mas não pode ficar com a janela aberta e nem encostar na lataria do carro tá nem encostar tá aí essa é importante informação o Brasil o Ariel tava ainda acompanhando a reportagem é o país que cai mais raios tá porque tem aí a é um país de clima tropical né clima tropical é o país então que cai mais raios e tem mais vítimas de raios vamos tomar cuidado né gente sem falar de tirar também os os tá vindo a tempestade vai lá tira a televisão do tomada né vamos precaver aí pra que você não tenha prejuízo Ariel de Castro tá aí o Elbeste Andrade vamos falar agora sobre meio ambiente o Elbeste agente ambiental tem importante papel no combate ao aquecimento global o profissional cujo dia é comemorado 6 de fevereiro tem a função amanhã então amanhã então né tem a função aí de fiscalizar e prevenir problemas relacionados ao meio ambiente mas também educar especialmente os jovens o objetivo é fazer com que eles possam proteger a natureza e promover o desenvolvimento sustentável Dorothy Matos que integra o grupo de trabalho sociedade civil para a agenda 2030 e objetivos do desenvolvimento sustentável afirma ainda que para alcançar essas metas no Brasil e no mundo é preciso implementar um processo de educação ambiental comprometida e transformador para que os ODSS não se tornem apenas uma tabela com dados para serem mostrados segundo a professora esse é um amplo caminho que deve ser traçado para se chegar a uma sociedade sustentável o Helbert Andrade importantíssimo e cada um de nós fazer também a nossa parte com o tal do lixo eu presenciei outro dia um camarada jogando lixo dirigindo na minha frente aqui em Turama aqui em Turama tá do céu e jogou um papel eu acho que é de sorvete alguma coisa assim fora na janela de boa jogou gente pelo amor de Deus deixa ali dentro do carro chega em casa joga no lixo ah mas eu não quis deixar porque eu não tô com a sacolinha de lixo ali dentro do carro né mas deixa ali chega em casa joga aquilo fora não joga na rua não é um olha é um desrespeito muito grande Ariel mais uma informação chegando agora direto lá de Itapajipe isso é Itapajipe de novo Ariel De Castro isso aí o Elbeste Andrade mais uma vez mais uma vez acontece isso na cidade de Itapajipe é aquele caso o Elbeste Andrade que falamos aqui sempre no Jornal da Manhã muitos mas muitos assaltos a bancos na região no interior de Minas Gerais né o Elbeste é sempre a gente falando será que as vezes não tem um reforço policial né e principalmente a nossa região é uma região que tem bastante circulação também de dinheiro Minas Gerais lamentável isso aí vamos trazer a matéria e essa notícia tá chegando agora pra gente muitos tiros e explosões em Itapajipe nesta madrugada pouco antes aí das 3 horas da manhã ladrões entraram aí atirando na cidade e logo em seguida explodiram a Caixa Econômica Federal de novo de novo a ação durou cerca de 25 minutos o Elbeste Andrade isso aconteceu informações aí do Innotícia o Elbeste Andrade a gente vai estar acompanhando ainda mais aí informações informações né desse desse fato esse fato lamentável que aconteceu lá na cidade de Itapajipe mais uma vez a agência bancária de lá né é vítima de ladrões vamos trazer aqui uma imagem aqui com gentileza produção tem uma imagem lá da cidade de Itapajipe da situação né que ficou a Caixa Econômica me parece que essa Caixa já foi outras vezes vítimas né Ariel vítimas aí de bandidos e o pessoal tendo muita dificuldade na época eu lembro de fazer depósito de quem usa a Caixa Econômica né porque a Caixa estava interditada pra poder arrumar e de repente ó como aí põe mais aí de novo né a cidade fica sem a Caixa Econômica Federal aí não tem a quantidade de dinheiro que levou né Ariel não ainda não Albertin Andrade porque foi também agora de madrugada né a polícia deve estar fazendo a investigação a Caixa deve estar fazendo o levantamento mas ainda não tem informações sobre o quanto eles conseguiram levar e se conseguiram levar alguma coisa explodiram explodiram agora se levou e a gente não tem essa informação a informação chegando e a gente vai estar trazendo sempre em primeira mão daqui a pouquinho pra você aqui no portal de notícias o wamidia.com.br e após o intervalo vamos falar daqui agora vamos falar sobre esporte falar sobre esporte vamos conferir o resultado aí do final de semana dos campeonatos estaduais daqui a pouquinho agora já são oito e dezenove aliás nove e dezenove a gente volta em instantes com o esporte Jornal da Manhã volta já de segunda a sexta-feira tem na rádio web boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite com Fábio Noqueira aconteceu aconteceu está na w alô você você não é de casa você é chefe de família quer comprar e economizar no seu dia a dia procure um supermercado amplo e moderno que traz o melhor pra você com o menor preço nós estamos falando do triângulo supermercado triângulo supermercado um completo açougue feirinha padaria sessão de frios e congelados triângulo supermercado lugar de gente feliz prefeito jucapado a número cem trinta e quatro onze dez sessenta triângulo supermercado precisou de som data som iluminação de boate contrate w a som locução porta de loja com locutores profissionais também é com a w a faça o orçamento agora mesmo trinta e quatro trinta e quatro trinta e quatro onze sessenta cinquenta e seis ou nove noventa e um vinte e cinco trinta e sete cinquenta e cinco som é com a w a som aconteceu aconteceu está na w a tenha a melhor refeição da cidade com quem tem a tradição do melhor churrasco churrascaria brasil a tradição gaúcha em iturama há mais de vinte e dois anos marmitex com churrasco e self-service servindo um saboroso almoço a partir das dez e meia e jantar a partir das dezoito e trinta churrascaria brasil avenida alexandrita mil setecentos e noventa fone três quatro onze onze oitenta e quatro as principais notícias do esporte você confere aqui jornal da manhã w a e aí e aí e aí Agora já são nove horas e vinte e dois minutos, nove e vinte e dois, chegou a vez do esporte, meu amigo Ariel de Castro, diga aí. Oi, Agostinho Andrade, vamos falar agora sobre os resultados do final de semana do Campeonato Estaduais, eu estou feliz. Você está feliz? É, o Verdão ganhou a onda do Santos. Esse, o seu time ganhou então? Ganhou dois a um aí do Santos, jogando em casa, mas vamos acompanhar as informações. Hoje, sabe quem traz informações pra gente, o Agostinho Andrade? Não é o Jorge Mamburgui, né? É o Bruno Mendes. Bruno Mendes vai trazer então aqui as informações dos resultados aí do final de semana. Diga aí, Bruno. Após a rodada do fim de semana, ficaram definidos aos centinais da Taça Guanabara do Campeonato Carioca no Rio de Janeiro. O Botafogo empatou com o Madureira em 0 a 0, Boa Vista venceu a Portuguesa por 1 a 0. Fluminense bateu o Macaé por 1 a 0. Vasco da Gama venceu o Volta Retorno 3 a 1. O Flamengo e Brasília venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0. E o Bangu bateu a Cabo Fiense por 2 a 0. Com os resultados, Flamengo e Botafogo fazem uma semifinal. Boa Vista e Bangu fazem uma outra semifinal. Campeonato Paulista, quinta rodada. No sábado, o São Paulo venceu o Botafogo de Grão Tento 2 a 0. O Palmeiras, no domingo, venceu o Santos por 2 a 1. E o Corinthians bateu o Novo Horizontino por 1 a 0. Campeonato Gaúcho, quinta rodada. No sábado, o Grêmio perdeu mais uma para o Cruzeiro por 1 a 0. E o Inter, no domingo, neste domingo, perdeu para o Brasil de Pelotas também por 1 a 0. Campeonato Mineiro, no Clássico do Mineirão, o Cruzeiro bateu o América Mineiro por 1 a 0. Golaço de Arrascaeta. Empato de Minas, no finalzinho, Ricardo Oliveira fez o gol que deu a vitória ao Atlético Mineiro contra o ERP. Campeonato Paranaense, no Clássico do Couto Pereira. O Atlético Paranaense levou a melhor com o gol de Ederson. Venceu a equipe do Curitiba por 1 a 0. Campeonato Catarinense. O Havaí venceu o Criciúma por 1 a 0 no Heriberto Rilse. E o Figueirense bateu o João Inílio no escarpelho por 1 a 0 contra o Jorge Henrique. Pelo Campeonato Cearense, o Fortaleza do Rogério Senna não segurou o Ceará. E acabou perdendo por 2 a 0. Que Brasília, Bruno Mendes. Muito obrigado, Bruno Mendes, pelas informações direto de Brasília. Diga, Ariel. Tá aí, Alexandre Andrade, né? Você acompanhou informações dos campeonatos estaduais. O Vasco, destaque, né? O Vasco não conseguiu se classificar. Vencendo, mas não conseguiu se classificar. E vai ser um jogaço aí entre times do interior. Vamos bem dizer assim, times do Carioca que não tem muita tradição aí no campeonato nacional no Carioca. Então, vai ser entre o Flamengo e Botafogo aí, realmente, o campeonato da Taça Guanabara, o Helbert. Maravilha. Estou tentando aqui localizar uma informação do jogo ontem de Iturama no estado de São Paulo, mas não tive aqui a informação ainda, mas a gente vai estar trazendo logo mais no portal WA uma reportagem. E amanhã, né? Vamos falar com o Paulinho, que é o técnico do Iturama Esporte Clube, para estar falando aí a respeito desse jogo de Iturama no estado de São Paulo na data de ontem. Tá, pessoal? A gente vai estar trazendo aí essas informações amanhã, na edição de amanhã, aqui do nosso Jornal da Manhã. Vamos embora, então, Ariel de Castro. Então, vamos, Helbert e Andrade, agradecendo a todos pela audiência. Muito obrigado pelo carinho, um abraço para você também que está acompanhando a gente. Hoje tem sorteio, né, Helbert e Andrade? Hoje, né, pessoal? Nós teremos esse sorteio da promoção à Top Surprise, presenteando aí mais uma vez os internautas com mais um Vale Compras. Mandou um Vale Compras aqui para você concorrer, tá? É fácil esse Vale Compras de material escolar. É só você baixar o aplicativo da Rádio Web WA e é só você pedir músicas. O cadastro é pedir música, tá, gente? Então, está aí a dica. Vamos pedir bastante música aqui para você estar aí concorrendo, né? Bom, deixa eu mandar aqui abraços, Ariel. Aqui para finalizar, tem mais gente que está por aqui, vamos ver, vamos ver. Pessoal que está aqui acompanhando a gente. Alô, Jerônima. Jerônima também está aqui comigo. Um abraço para você, Jerônima. Odair, José também. A Carmen, mais uma vez, um abraço para a Carmen. É Teresópolis, né, Ariel de Castro? Teresópolis, Rio de Janeiro. Maravilha. Vamos ver quem mais que está aqui com a gente, também participando e interagindo aqui com a nossa programação. Quero aqui mandar um alô lá para a Irene Freitas. Aparecida Donizete também. Bom dia, Aparecida. Quanta gente, né? Que maravilha. É, o Ney das Graças também. Bom dia, amigos conterrâneos. Que legal, né? O Joyce Freitas também está aí com a gente. Aparecida em Santos, o Albert Andrade? Ele mora em Santos, né? Ele está acompanhando a gente de Santos. Alô, pessoal de Santos. É isso mesmo, né? Aparecida Donizete. Bom dia, eu estou aqui em Santos. Está na praia aí, né? Eita, nós. Um abraço para o pessoal aí de Santos que está aí nos acompanhando. Vamos embora então, Ariel de Castro. Está aí. Meio dia eu volto com o programa Toca Tudo. Um bom dia para você. Obrigado mais uma vez a você pela audiência, você que está aí acompanhando. Acompanhando aqui o nosso estúdio, a nossa nova bancada. Ainda falta alguns outros detalhes ainda. Mas eu agradeço a você que está com a gente pelo Facebook e também pelo canal do YouTube. Na sequência, vem aí o Igor Daniel fazendo a melhor companhia com você pela WA. A gente vai encerrar aqui a nossa transmissão ao vivo pelo Face. Para você continuar acompanhando os aplicativos da Tune Rádio, Rádios Net. Você encontra a Rádio Web WA. O aplicativo oficial também, Rádio Web WA. Se você não tem, baixa esse aplicativo. Escute a nossa programação. E nós temos aí também a transmissão pelo portal wamedia.com.br. Lá no menu Rádio Web WA. Ou direto aí, wamedia.com.br barra Rádio Web WA. Um forte abraço. Uma semana abençoada para todos. E até amanhã, às 8 horas da manhã, no nosso Jornal da Manhã. E hoje, às 4 horas da tarde, eu volto com você no programa Sitanejo Porteira WA. Um abraço e até lá. O som, o som, o som, o som, o som, esquenta o seu verão. WA. WA. Propaganda também é conteúdo. Com uma boa propaganda, você consegue mais que vender. É possível conceituar. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie em Web Rádio. É rádio, é internet, é mais comunicação para a sua marca, serviço ou produto. O rádio na internet já é uma realidade. E você precisa acompanhar as novas tendências de propaganda. Anuncie em Web Rádio. Anuncie na Web Rádio WA e portal WAMídia.com.br. Faça o seu orçamento com o departamento comercial. Trinta e quatro, trinta e quatro, onze, sessenta, cinquenta e seis. WA. Aqui é bem melhor. Bem melhor. Vai chover? Melhor desligar os eletrodomésticos. Evite locais alagados. A água pode subir rapidamente. Não enfrente as enxurradas. Corra para o alto. Dirigir? Melhor não. Pista molhada, atenção redobrada. Trate de ficar longe de barrancos. Com a chuva eles podem desmoronar. Quem está na chuva é para se cuidar. Em caso de emergência ligue um nove três e chame o corpo de bombeiros. Não espere o tempo fechar para o seu lado. Minas Gerais. Diálogo, equilíbrio e trabalho. Sua música toca na WA. Quer roupas de qualidade? Roupas com menor preço? Loja Oriental é a dica. Só quem tem mais de trinta anos de tradição pode oferecer sempre o melhor. Planos especiais de pagamento é na Loja Oriental. Em Iturama, na Avenida Rio Grande, número dez setenta e quatro. Fone trinta e quatro onze, dezoito trinta e cinco. Bebeu água? Não. Tá com sede? Não. Água mineral, recanto das águas. Só o recanto das águas oferece a melhor água mineral de Iturama. Galões de dez e vinte litros e garrafas de quinhentos e dez ml. Diz que água? Trinta e quatro onze cinquenta e oito setenta e quatro. Anote. Trinta e quatro onze cinquenta e oito setenta e quatro. Rua Ribeirão, São Domingos, mil quinhentos e noventa e dois. Você e sua família merecem o melhor. Merecem água mineral, recanto das águas. A rádio que não é cardiologista, mas mexe com seu coração. Correria, estresse e pouco tempo para uma boa alimentação. Se isso também faz parte da sua rotina, complete com Neuromax. Neuromax é max vitaminas e max minerais para complementar e balancear sua dieta. Neuromax possui componentes essenciais para o seu organismo, melhorando o equilíbrio, gerando mais energia e disposição para encarar as tarefas do dia a dia. Disponível nas versões para toda a família. Multikids, mulher e ré. Neuromax é o complemento para todos os momentos do seu dia. E atenção, Neuromax você só encontra na rede nova Drogarias VIP. Barato de verdade, poverca todo dia, bom atendimento, variedade para a família. Superprático é mais economia, tem açougue, tem ferinha e tem padaria. Superprático Supermercado, localizado no coração do bairro Santa Rosa. Avenida José Alves Leal, mil cento e vinte e dois. E a entrega mais rápida de Turama. Disque compras, Superprático Supermercado. Trinta e quatro onze zero nove noventa e nove. Atendimento de segunda a sábado, das sete às vinte horas. Superprático Supermercado. Verão, verão, verão é aqui. A estação do verão. W.A. Bom dia W.A. Seu programa das manhãs é aqui. Alegria todos os dias. Bom dia W.A. Bom, bom, bom dia. Bom dia W.A. É, pessoal, começando mais um Bom Dia W.A. pra vocês. Aqui quem vos fala é o seu amigo doutor Igor Daniel, trazendo aí as melhores da sua manhã. É, agora logo após aí o nosso Jornal da Manhã, apresentado pelo meu amigo Ariel de Castro, meu amigo Albert Andrade, pra agradecer você que tá agora na nossa programação. Agora é exatamente nove e trinta e três. A gente vai começar com Na Conta da Loucura, Bruno e Marrone. E depois vamos aí com Send By Love, da Adele. E já já a gente tá de volta aí com a transmissão no Facebook e com mais música pra vocês. Vamos lá. Gosto das suas mãos atrevidas, desse seu olhar maldoso, suas frases provocantes, desse jogo corpo a corpo. Você é o defeito que eu gosto de ter, se for pra errar tem que ser com você. Quero sua cama passageira, a sua temperatura, traz a loucura pro quarto, deixa a razão na rua. Temos uma noite inteira pra fazer o que quiser. Conte mais uma mentira, que sou diferente, que gostar da gente, eu vou acreditar. Relaxa. Não precisa estar nem aqui quando eu acordar. Põe mais uma noite aí na Conta da Loucura, hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado, perfume misturado, meus olhos passeando no teu corpo todo. Põe mais uma noite aí na Conta da Loucura, hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado, perfume misturado, meus olhos passeando no teu corpo todo. Coração nem precisa saber que hoje eu tô com você. Coração nem precisa saber que hoje eu tô com você. Conte mais uma mentira, que sou diferente, que gostar da gente, eu vou acreditar. Relaxa. Não precisa estar nem aqui quando eu acordar. Põe mais uma noite aí na Conta da Loucura, hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado, perfume misturado, meus olhos passeando no teu corpo todo. Põe mais uma noite aí na Conta da Loucura, hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado, perfume misturado, meus olhos passeando no teu corpo todo. Coração nem precisa saber que hoje eu tô com você. Coração nem precisa saber que hoje eu tô com você. Bom dia! Muita música, alegria e informação. Bom dia! Da-da-da-da-W-A! Opa! Bom dia! W-A! 100% você! Muita música, alegria e informação.